é seu comunicador é lógico né intercom a lá interfone é o intercom menu que eu tava falando com outro pessoal f8 que de você aqui ela é armar e refuel a tá aqui a nossa janelinha pois bem vamos pegar um layout aqui para trocar todo armamento felix a gbo 97 105 105 beleza o combustível está a 78 vamos colocar 100% veja bem aeronave está ligada carlinga fechada vamos rearmar ele e reabastecer ele ligado bora lá o combustível olha lá tá rebastecendo quando ele terminar ali ele vai rearmar a aeronave veja bem a aeronave está ligada motores ligado tudo funcionando e o pessoal está reabastecendo a aeronave quando ele terminar e vai rearmar ela e aí e aí e aí e aí um negócio aqui senhores, opa, opa, ok, obrigado, só pegar um negócio aqui, beleza, peguei, agora vai rearmar a aeronave, opa, armamento dali, olha lá, está rearmando ela, já já ele dá ok, que bom, eficiência em senhores, vamos dar uma olhada aqui, oh, rearmou ela, mas está tudo em vermelho, isso aqui é o terror do pessoal, porque isso aqui é simples de resolver senhores, vamos dar uma sonhada lá fora, olha o armamento novo, e o tempo de combustível ser mais rápido que na Fórmula 1, vamos ver aqui, o procedimento é o seguinte, para reconfigurar isso tudo, nós vamos para o nosso visor aqui à direita, temos a função msg, você aperta e segura até ele carregar, beleza, né, temos o nosso, start, não, load, esse primeiro load aqui do TDC, você aperta ele só uma vez, load, uma vez, beleza, né, você vai lá para baixo e aperta CDU, beleza, né, depois do CDU, só que em CDU você tem que apertar e segurar, esqueci disso, não, não, está certo, depois do CDU, aperta load de novo, aperta load de novo, então a sequência é msg, load, cdu, cdu e depois load de novo, beleza, agora vamos clicar em load all, load all, aí ele vai carregar todos os asteriscos aqui, ele dura mais ou menos 20 segundos, deu para copiar aí? mesmo assim, eu vou colocar outro vídeo só para mostrar como faz isso, se vocês não conseguiu assimilar na velocidade que eu fiz, eu vou postar outro vídeo só com isso aqui, só com isso aqui para vocês verem como é que faz, 20 segundos ele carrega, aí, carregou rapidinho, né, vamos, olha lá, aqui, está tudo carregado normal, nosso armamento que está real, e aqui volto para o CDU de novo, beleza, né, então qual é o outro procedimento, volto o intercom para VHF, entre em contato com a torre, F5, requere Taquero. Beleza, senhoras, bora lá? E agora é decolar de novo, simples, não? Como eu disse, eu vou postar outro vídeo só com a configuração do reset ali do armamento, só para vocês verem, talvez na instrução eu falando aqui tenha ficado meio confuso ou rápido, mas como vocês podem ver, é simples, né? O que você tem que fazer é decolar de novo e voltar para a sua vida normal, e qualquer, pegar Yankee no chão, é isso aí pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, e não esquece de clicar no joinha lá pessoal, e se inscreva no canal, pelo amor de Deus, pelo menos clique que gostou do vídeo, se não, sabe bem o que é, né, a gente vai ficar desanimado, vamos decolar e voltar para a missão. É isso aí pessoal, fui, muito obrigado! Obrigado! Obrigado!